O que dizia a carta assinada por Einstein que motivou a criação da bomba atômica? Senhor, alguns trabalhos recentes de I, Fermi e L, Szilard, que me foram comunicados em manuscrito, me levam a esperar que o elemento urânio possa ser transformado em uma nova e importante fonte de energia no futuro imediato. Certos aspectos da situação criada parecem exigir vigilância e, se necessário, uma ação rápida por parte da administração. Acredito, portanto, que é meu dever chamar sua atenção para os seguintes fatos e recomendações. No decorrer dos últimos quatro meses, tornou-se provável através do trabalho de Joliot na França, bem como de Fermi e Szilard na América que pode ser possível estabelecer uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio pela qual grandes quantidades de energia e grandes quantidades de novos elementos semelhantes ao rádio seriam gerados. Agora parece quase certo que isso poderia ser alcançado no futuro imediato. Esse fenômeno também levaria à construção de bombas e é concebível embora muito menos certo que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. Uma única bomba deste tipo, transportada por barco é explodida em um porto, poderia muito bem destruir todo o porto junto com parte do território circundante. No entanto, essas bombas podem muito bem ser pesadas demais para serem transportadas por via aérea. Os Estados Unidos têm apenas minérios muito pobres de urânio em quantidades moderadas. Há algum minério bom no Canadá e na Tchecoslováquia, enquanto a fonte mais importante de urânio é o Congo belga. Em vista dessa situação, você pode achar desejável manter algum contato permanente entre a administração e o grupo de físicos que trabalham com reações em cadeia na América. Uma maneira possível de conseguir isso pode ser você confiar essa tarefa a uma pessoa de sua confiança e que talvez possa servir de forma não oficial. Sua tarefa pode incluir o seguinte, abordar os departamentos governamentais, mantê-los informados sobre o desenvolvimento futuro e apresentar recomendações para a ação do governo. Dando atenção especial ao problema de garantir o fornecimento de minério de urânio para os Estados Unidos. Acelerar o trabalho experimental, que atualmente está sendo realizado dentro dos limites dos orçamentos dos laboratórios da universidade, fornecendo fundos, se tais recursos forem necessários. Por meio de contatos com pessoas privadas que estejam dispostas a fazer contribuições para esta causa. E talvez também obtendo a cooperação de laboratórios industriais que possuam o equipamento necessário. Eu sei que a Alemanha realmente parou a venda de urânio das minas da Checoslováquia que assumiu. O fato de ela ter tomado uma ação tão precoce talvez possa ser entendido com base no fato de que o filho do subsecretário de Estado alemão, Von Weijaker, está vinculado ao Kaiser Wilhelm Institute em Berlim, onde alguns dos trabalhos americanos sobre urânio estão sendo repetidos. Atenciosamente, Albert Einstein. O gênio se arrependeu, se eu soubesse que os alemães não conseguiriam desenvolver uma bomba atômica, não teria feito nada. Gostou? Então dê um like e siga o Mago do Realismo.